E aí, só uma pergunta, Marisinho. Quem te perguntou? Tchau. Como você vai conseguir regrasando o fã? Olha o que nós vamos. E aí, vocês podem tirar essas vidas. Se eu descobrir que vocês tiraram, vou machucar vocês. Vocês me entenderam? Entendi, entendi. Está frio. Temos cobertores. Garoto tem seu cachorro, garota tem seu gatinho. Este é só um lugar. E nós não vamos precisar de mais nada daqui. De novo, vocês me entenderam. Entendi, caralho. Melhores e mais sucessos. O que você disse? Melhores e mais sucessos, pô. Melhores e mais sucessos? Salve, salve, família. BDA temporada de verão. Estamos de volta com o quadro Tegs BDA. Devido ao grande sucesso do nosso último quadro, Fatalix. Nós agradecemos vocês de coração pelos 10 mil likes, ok? Pelas 200 mil visualizações. E família, teremos o parte 2 do Fatalix BDA, mano. Gratidão a todos aí que estão acompanhando nossos quadros. E graças aos pedidos de vocês, hoje vai ter as melhores rimas do César na BDA, porra! Tem, 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 tem! Ó, é o seguinte, família. O César, mano, todo mundo conhece. Campeão nacional. Ele tá aí com um nome muito forte no cenário do rap. Ele veio das batalhas. E a gente tem uma história muito forte com o César, tá ligado, família? Então a gente vai soltar aí as rimas dele. E vamos contar um pouco sobre a trajetória dele, mano. Desde quando ele veio pra BDA, mano. Como que foi a passagem dele por aqui, mano, em São Paulo. E é isso. Vamos lá, família! Quantas posições tem aí, equipe? 5 posições, mano! Fomos 5 melhores rimas do César na BDA. Tem! Leozin versus César. Desafio! SP, RJ, Espírito Santo. Rapaziada, esse dia foi foda. Foi a primeira vez que o Johnny e o Samurai vieram pra cá. A segunda vez que o César veio pra SP, certo? Foi um dia histórico, mano. Eu não lembro muito bem dessas rimas, mano. Faz tempo pra caralho. Era bem no começo ainda BDA, mano. Vamos ver com o que foi. Você que fez comparação, isso é falsidade. Eu faço rima boa, essa que é realidade. Até falo que tá chovendo, isso é verdade. Mas o César não é chifo. O César é tempestade. O shopping! O trovão, pra acabar o pensamento em abolição. Pois eu levo a sério. Não tem brincadeira, né? Ponto de vista, o ponto da vista que você tá com cegueira. O Room! Rapaziada, pra quem não sabe, esse dia choveu pra caralho, mano, a molecada que tava na batalha, mano, a gente pegou uma lona, tinha uns 3, 4 metros de lona assim, tava parecendo torcida de futebol debaixo do bandeirão, tá ligado? E aquele gazebinha ali, mano, o bagulho ficou pequeno, mano. E aí a rima do César, de tempestade, pá, mano, fez tudo sentido, tá ligado? Você viu o Leozinho aqui, Nenes, coisinha fofa, muito novinho, né? Tote Nenes, coisa linda, porra, velho, esse dia foi foda, mano, foda. César versus Guinho, família, foi no mesmo dia, tá ligado? O Guinho não tinha polêmica toda ainda que ele teve, tá ligado? Tá bem no começo da BDA, mano. Enfim, vamos ver essas rimas aí, olha a Lili aqui também, ó. César recomeça, não se estressa, agora cê vai pra baixo. Enfim, cê sabe que é a hora do seu despacho, não sei se é cabra macho. É 027, ponto pra acabar com esse cara de ideia pivete, sabe? César tem pra acabar com você, jogar pra vocês, vai disparar, tipo a 43 ou a 47. Tenta, porque nessa batalha o César te aposenta. Você não tem talento, excremento, cê sabe, te aposento. Faça a rima boa daquela que eu represento, não tem consistência. Bota fermento, porque se prepara que essa surra daqui é aquecimento. Rapaziada, deu pra perceber que era uma rima de ataque, tá ligado? O César, mano, quando ele veio pra cá, velho, ele já mostrou, velho, ser uma pessoa, tipo, diferenciada, saca, mano? A gente teve um contato direto com ele, mano. A gente percebeu, mano, a naturalidade que ele traz a rima do coração mesmo, sentimento, mano, força e intensidade nas palavras, saca? E com isso, mano, a métrica que ele aplicou ali no ataque, mano, a galera foi a delírio, mano. E o rio, cê percebeu que ele já ficou meio pá, né, mano? Muita informação pra um ataque só, velho. Foi foda, mano, nesse dia, velho. Nossa, velho, tô com saudade, velho. Foi a primeira vez que o Johnny Samurai vinha também, mano. Porra, velho, bons tempos, hein, família? Da hora demais. César versus Krauk. Adição 32, família. Começo de tudo, mano. O barulho tava como? Na praça ainda, mano. Foda, foda. Mostra aí. E o César vem agora e taca na sua ferida, vacilão. Cê sabe que é favela, é Krauk. O barulho deu quebrando sua costela. Eu tô do parceiro que eu te jogo para o barulho. E isso daqui é a minha composição. Eu falo César, 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 porque é autoafirmação. Ombro de informação, tranquilo que é efêmero. Eu te ganharia, pois o talento não é questão de gênero. Isso você tem que ver, só pode pá. Então cuidado que a Eva também tinha capacidade de descuachar. Então você é contraditório. E MC contraditório, eu mando pro velório. Sua voz é de menininha. Como assim? Então quer dizer que voz de menina é ruim? O César te ensina. A questão é que a voz da menina é fina. Isso que eu quis dizer, se você não entendeu. Então se prepara e escuta, acho que não percebeu. É, pode clama, não anima a plateia. A voz dela é fina igual a estrutura da sua ideia. Que eu vim com a voz do que vigora. Cê vai sair daqui assuviando igual afora. Eu lanço vivo porque eu não sou medroso. Chama meu rap de fino. O fino é mais valioso. Então você não é fino. O meu rap é mais fino que é tirado do garimpo. Mas cê não é garimpo. Cê tá ligado tio, porque você aqui nunca joga limpo. Se é que cê entende, então desdobre. Meu garço é fino, é ouro. Seu é grosso e deve ser só cobre. Tudo bem, mas você é perdedor. É cobre, representa o cor dos trabalhadores. Família, cê viu que bate-volta sinistro, mano. A rima do César falando da costela do Krauk. Krauk, que barulho, mano. De verdade. A gente vê, mano, a versatilidade, mano, do maluco, tá ligado? A gente vê, velho, a construção das rimas, mano. E a fração de tempo pras respostas, mano. O Krauk foi muito bem também, saca? Na questão de responder as paradas, mano. E a gente percebeu, mano, tipo, antes da batalha, sabe? Conversando com o César, mano, que ele se concentra demais, saca? A gente percebeu, a gente conversou com ele, mano. Ele faz uma parada muito sinistra, mano. Pra vocês aí que batalham, mano, que estão aí naquela ansiedade pra começar a batalhar. Antes da batalha, vocês estão ansiosos. É tipo aquele fio na barriga. O César, ele aplica, mano, concentração de lutador, mano. Ele já falou isso daí, que ele faz aquelas concentrações fortes, mano, de luta. Quando o cara vai pro UFC, mano, antes de lutar, ele aplica uma concentração sinistra, mano. Pra na hora que chegar, vamos ver, mandar bem, tá ligado, mano? Pra 100%. E a gente percebe, mano, que ele não perde a linha de raciocínio, mano. O bagulho é contínuo, saca, velho? E, meu, ali era o começo da carreira do César, saca, velho? Tipo, ele tava no começo de tudo. Ele não era, tipo, o artista consolidado ainda, mano. Ele tava indo na busca, saca? Então, mano, é muito da hora ver, mano, essa trajetória, velho. Pô, a gente fica super feliz, mano, de relembrar esses tempos aí, mano. Vamos pra outra aí, familiar? César 90 e Dudu versus Choice e Tiago e Olinho, mano. Segundo aniversário da BBA. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver, cara. É agora aqui, ó. Não pode vá. Acredito na oração pra poder fortificar. Também é minha força e minha virtude. Mas a oração não é o mínimo, pois o máximo é minha atitude. O máximo é atitude. Então, é fácil, é rima. Agora sempre essa é minha evolução. Irmão, a atitude é interessante, a emoção. Por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão. Pode vá. Mesmo assim, eu tô pra poder te explicar. Porque de fome eu tô na sede. Ele me deu talento e oração e eu devolvo isso pra ele. Aí, irmãos, conclui. Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos. Eu também honro Jesus. Por isso que quando eu pego o microfone, eu exalo minha luz. Eu, 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 eu. Ei. Sua. Aham, aham. Mas o problema é que aqui não me engana. Tem marra de mil quilos, só que só exalou aqui uma grama. Então na cabeça só pode parar. Não adianta Jesus da luz se você não devolve pra iluminar. Ele diz que eu só exalo uma grama. Bota meu pião pro cachorro. Agora exala quem te dama. Porra! Fica por você. Eu vou pro culo. Pensado. Chegando até o fim. Você exala em te dama. Digo pra tu. Infelizmente aqui o pai tá full. Aquela rima que te bate pu. E onde corto em pedaço, amigo, me chame de Madibu. Eu vou pro culo. Eu vou pro culo e remoro. Eu vou do norte até a sul. Eu vou do norte até a sul. Pode me esquartejar. Que eu sou você e lanceí com o dead pool. Dod bao do ca. Oh 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 oh. Ele é o dead pool. Pego socorro. É um prazer se regenerar. É um prazer de matar de novo. Eu vou pro culo. Nossa família Esse dia foi brabo Brabo, brabo, brabo Pode perceber, mano, tanto o Choice Quanto o Cesar já estavam Nas suas melhores fases, assim, velho Eles voltaram pras batalhas, na verdade Tipo, os caras já estavam, tipo, focados Na carreira musical Tipo, foi um convite que a gente fez pra eles Que eles aceitaram de coração Agradecemos aí, velho, o Choice Agradecemos ao Cesar por terem colado nesse dia Foi muito especial E, meu, os caras, tipo É igual andar de bicicleta, mano Batalhar com os caras, velho Quando eles forem batalhar, mano, vai ser a mesma coisa Eles não vão perder o ritmo, tá ligado Olha que conta rima foda, mano, do Deadpool, do Choice Todo mundo achava que ele ia ganhar com aquela, mano Prazer em te chamar de novo, tá ligado Te matar de novo, de porra, velho Esse aí acabou com tudo, mano De verdade, mano Foda demais, velho Rolando uma notícia quente aqui O quê? Fala comigo, Lucão Pera aí Pera aí, pera aí Fala Fala O Cesar tá confirmado no Poetas do Topo Cesar confirmado no Poetas do Topo? Ah, não, velho Pelo amor de Deus, velho Nossa, o que a gente pode esperar disso, cara? Porra, velho Nossa, mano Oh, de verdade, mano Pineapple tá fazendo um trabalho muito foda, tá ligado O Cesar hoje virou um artista da Pineapple Tá trabalhando pra caralho, mano Não só aquela música das batalhas, mano Revivendo os bons tempos, mano Tem até um take no clipe que saiu a Batalha da Aldeia A gente ficou super feliz também que foi nesse dia E, meu, foi, não Foi o primeiro aniversário da BDA, verdade E, mano Só felicidade, tá ligado Porque a gente acompanha o cara desde o começo, mano A gente faz parte da história dele, mano A gente se sente super feliz E, mano É muito gratificante, tá ligado Gratificante demais Ver a evolução dele Pra quem não sabe, mano Tem Eu tenho uma música com o Cesar Cypher BDA1, mano A primeira música da Batalha da Aldeia Todo mundo sabe, mano Que o Cesar tem rima foda pra caralho Pelo mundo afora aí Mas a gente separou as da BDA Ele veio poucas vezes, tá ligado A gente queria que ele pudesse vir mais Então, mano Separamos a melhor rima do Cesar pra vocês aí, rapaziada Primeira colocação Vamos lá Nicolás, Walter, Krauk e Kante Versus Cesar, Dudu e a Rapp Semifinal da primeira batalha de trio da BDA, mano Porra, mano Olha aqui, ó Até o Nicolás, Walter já tá com a mão na cabeça Olha o Du aqui, mano Foi esse take que eu falei Que saiu na música do Cesar da Pineapple, mano Das batalhas Vamos ver, vamos ver Nossa, calmeirão, calmeirão É você que tá querendo Se pegaria o Cesar Nem fudei Não quer ficar comigo? Demorou Só uma pergunta, Maresia Quem te pergunto? Não quer ficar comigo? Não quer ficar comigo? Não quer ficar comigo? Só uma pergunta, Maresia Eu vou contar uma curiosidade aqui, tá ligado? Que eu tava lá em cima do palco E do nada, mano Quem sabe a rima do Jedi, mano? Do Jedi vacilão lá Eu não sei se aquela porra é combinada Mas, tipo, no vídeo parece que não é combinado Mas, mano, ali em cima do palco O Krauk tava conversando com a Maresia Aí eu falei, mano, será que ele vai beijar ela? Eu fiquei pensando Velho Eu falei, mano, se ele soltar um beijo nessa mina aqui agora Vai ser alguém, tá ligado, velho? Eu falei, puta que pariu Ele puxou ela de canta E começou a conversar com ela Dá uma risadinha Eu falei, vai beijar essa porra Vai beijar, mano Aí eu falei, nossa senhora Quer ver, quer ver, quer ver E saiu essa rima Se ficaria com ele Nem fuderam Nossa A galera foi delirio, mano Foda Acabou, né, mano? Acabou Ganhou a batalha Já era Aí não dava o César, mano Como sempre, tira da carta Quem te perguntou Trau Já quebrou com os temas dos dois juntos, mano E foi aí onde tudo começou Tá ligado, família? A repercussão foi a mil Tá ligado, mano? Da batalha O bagulho começou a viralizar Essa rima virou meme Em muitos lugares aí Nas lídias E, mano Foda, velho Foda Essa com certeza foi a melhor rima do César, velho Tipo, o melhor punch Não é o melhor rima Mas o melhor momento, assim De ovacionar Da interação com a galera Porra, velho Isso daí, velho Foi marcante demais, mano Marcante demais E é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Tags BBA Especial temporada de verão Queremos pedir desculpas Pela periodicidade Queremos lançar com mais frequência O Tags BBA Mas pra isso Precisamos de Precisamos de ideias Legais Criativas de vocês O que vocês querem assistir? Falem aí, rapaziada Comentem Temos a meta aí Novamente de 10 mil likes Queremos passar A 100 mil visualizações Com esse vídeo E, mano Interajam, mano Sigam o nosso canal Tá ligado? Estamos crescendo Graças a Deus aí, mano Agradecer pelo 1 milhão de inscritos E, família Vamos chegar com nós Nas ideias Que temos aí também O jornal O vídeo Interestadual Pra sair Com notícias quentes Teremos 4 edições Do Interestadual Aí Do jornal Do Interestadual Pra lançar aí As novidades Pra vocês Ok? Então, família Lancem aí as tags Chega com nós E vamos que vamos, porra Tê, 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 tê